Alex, por que o Brasil não conseguiu, depois do Ayrton, produzir um novo piloto que pudesse trazer pra gente vitórias, pudesse unir o país em torno... Porque eu me lembro, às vezes a corrida era de madrugada, o Brasil inteiro acordava pra ver a corrida do Ayrton Senna, porque sabia que dali, muito provavelmente, viria mais uma vitória. A primeira resposta que eu tenho pra te dar é, Edgar, é dinheiro. Antigamente se privilegiava muito o grande herói na pista, ou seja, as empresas tinham dinheiro pra contratar esse cara se ele mostrava talento. Então isso aconteceu com o Emerson, que não precisou de muito dinheiro pra ir lá fora correr, pra correr na Inglaterra antes de ser campeão mundial em 72. O Nelson mesmo, o Nelson chegou a ser mecânico da Brabham, trabalhando pro Carlos Reutemann e depois foi tricampeão mundial com o próprio esforço. Hoje, a máquina é muito forte, a Fórmula 1 chegou numa dimensão estratosférica e não tem mais espaço só pro bom piloto. Ou esse cara chega com muito dinheiro ou ele tem que ser um gênio. E gênios a gente não tem, como não tem agora. As pessoas perguntam pra mim, tá, e quem é o próximo? A gente tem aí sete câmeras andando bem, Pietro Fittipaldi andando bem, mas você não tem um gênio. Como foi lá atrás com o Ayrton, quando ele andou com a Toleman pela primeira vez em Mônaco, que foi aí que o mundo viu o Ayrton, porque ele já tinha vencido tudo na Inglaterra. Tanto que a pista de Silverstone já era apelidada de Silverstone, de tanto que ele ganhava lá. Mas quando foi pra Fórmula 1, que ele deu o cartão de visita dele, foi naquela corrida de 84 em Mônaco com a Toleman, que não existia, e que ele só não venceu aquela corrida, porque o belga Jack Hicks, que era o diretor de prova, encerrou antes a pedido do Jean-Marie Balestre pra ter ali um quase francês vencendo em Mônaco, que era o Alain Prost.